Sempre tinha dito que gostava, gostei do ano que estive aqui, as pessoas acolheram-me muito bem, o clube é excelente, sinto que é o sítio certo para evoluir e também para o clube continuar a crescer e sinto que é bom para mim ficar aqui. Estava habituado a uma realidade diferente, mas gostei muito do ano que estive aqui e isso reflete-se no meu desejo, em querer ficar aqui e é onde eu estou muito feliz. Sempre, sempre melhorar, querer aumentar, acho que foi o ano onde joguei consecutivamente jogos seguidos e a fazer 90 minutos, acho que foi importante para mim, mas sinto que quero fazer mais e melhor e ajudar o clube a continuar a crescer, que isso é o mais importante. Uma das razões também por eu ter vindo também foi essa, sinto uma enorme confiança do Mister em mim e isso é importante para um jogador, sentir-se confiante e que as pessoas também gostam de nós, isso foi uma das razões, acredito e tem-se vindo a demonstrar isso pelas transferências do clube em todos os últimos anos. O clube necessita disto e o clube está a crescer muito e a evoluir e a estabilizar-se na primeira liga e acho que temos de definir objetivos e acho que o Fama Liga não precisa de mais. Provavelmente a meia-final da Taça de Portugal foi um jogo emocionante, apesar do resultado, acho que foi um jogo fantástico e um jogo que temos de estar todos muito orgulhosos de nós próprios. Lembro-me do meu primeiro golo, que foi um cruzamento que eu fiz, deu uma segunda bola para a direita, o Puma cruzou e eu marquei de cabeça. O segundo golo, lembro-me que foi um cruzamento do lado direito e eles retiraram a bola, eu ganhei de peito e de cabeça para o Colombato, ele no chão conseguiu tocar e isto é rasteirinho. O que eu posso prometer é aquilo que eu já era o ano passado, dar o meu melhor a todos os jogos, correr por eles e entrar para vencer a todos os jogos, acho que isso é o mais importante e deixar-los orgulhosos também da equipa que têm.